Foi pirateado. Foi desta forma que o ator Vítor Silva Costa, de 26 anos, informou ao público que o segue no Instagram de que esteve sem acesso à sua conta desta rede social nas últimas duas semanas, na sequência do crime de violação de privacidade de que foi vítima. Perdi toda a minha cronologia e deixei de seguir as pessoas que conheço. Hoje consegui recuperar a conta. Se por acaso receberam alguma mensagem nos últimos 15 dias da minha parte, ignorem. Esta é uma situação comum e é importante que se protejam o mais possível, escreveu o anel de som de alma e coração. Vítor Silva Costa conseguiu recuperar a conta, mas perdeu todas as publicações. De facto, todas as publicações que Vítor Silva Costa fizer antes da mencionada partilha não estão disponíveis no seu perfil de Instagram. A mensagem em que denuncia este episódio é data do dia 8 de abril. Desde então, o ator fez mais dois posts que se naquela rede social, na qual é seguido por mais de 70 mil pessoas. Antes de alma e coração, o intérprete desempenhou o papel do galer António Vidigal em Vidas Apostas, a novela com a qual se estreou na SIG. Na TVI, integrou um elenco da 9ª temporada da série Moranhos com Azucar e das novelas O Beis do Escorpião. Jardins Proibido e Impostora. Jardins Proibido e Impostora.